Estamos aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com o treinador de mão cheia, com o Gotardo, técnico da equipe do Vila Nova durante o campeonato mineiro e ex-jogador da equipe do Botafogo, vai falar de futebol, de muita coisa aqui na rádio do seu esporte. Então, da onde veio essa ideia de voltar a treinar o Vila Nova, né, ter essa nova oportunidade? Você que foi atrás, como é que foi essa situação? Eu já, no futebol, né, já me sinto bem à vontade pela experiência já exercida como atleta, como capitão em vários clubes, fazer parte de grandes elencos e também grandes conquistas, né. Então, eu me sinto à vontade de trabalhar como, pode ser um gestor, um treinador, né, mas eu me identifico muito como treinador, né, é a área que mais toca o meu coração. E já trabalhei no Vila em 2011, também foi uma campanha muito boa, como está sendo essa, essa é um pouco melhor, porque só fiz apenas três jogos em casa, né, ou seja, o América, ele fez sete jogos em casa, né, venceu cinco, e fez três jogos fora e perdeu as três, né, eu só fiz três jogos no sapão. Então, é uma campanha muito boa, o Vila que iniciou o campeonato já com o pé no rebaixamento, para dizer bem a verdade, né, e agora está brigando para entrar na fase decisiva, né, precisa fazer o último jogo bem, vencer, se possível, vencer de goleada, porque não depende 100% mais da gente, né, mas eu acredito muito nesse elenco, assim, né, está se superando. E no mercado, eu vejo grandes opções de trabalho também, né, basta os gestores entenderem que houve uma evolução grande do futebol, né, não só dentro do campo, fora do campo também, que é importante toda a estrutura. E a maioria maciça dos clubes humildes não tem estrutura, é difícil de trabalhar, muito difícil. Agora, é interessante que a campanha, ela se desenha muito boa, né, muita gente não levava crédito no Vila Nova, mas você conseguiu montar um time coeso, que dá trabalho, um time que, ao mesmo tempo, tem uma tática muito boa, como é que foi esse tipo de processo, né, para dar a sua cara ao time? Queria que você falasse um pouco como é que funcionou para você aí no Vila. Eu cheguei dia 8 de janeiro, praticamente, os jogadores já estavam aí escolhidos já por outros dois treinadores, um clube pequeno, em prazo de alguns meses, trocou dois treinadores, né, e eu tinha que conhecer a maior parte deles, né, porque, lógico, a gente se conhece o Fabio Júnior, Mazzini, Gabriel Zagueiro, Maurício Cotuzagueiro, né, alguns, assim, mas não todos, né. E tem aquela fase difícil, né, de avaliação e dispensa também, de algumas vezes, que não tem o porquê estar usando, né, que não encaixa no modelo de jogo, na ideia de jogo, né, e isso também não é tão simples assim, né, se tá, às vezes, trocando de profissional, todo mundo quer trabalhar. E na minha chegada aqui, eu tenho hoje, não posso dizer com exatidão, mas são 72 treinamentos, que até então fiz, né, uma pré-temporada, né, com os jogos e todos, intervalos e folga, né, descanso, 72 treinamentos, né, muito bem equilibrado, com volume de trabalho, carga de trabalho muito bem elaborada, procuro não ter o que fazer de melhor treino dentro da tecnologia, nem tanto, porque o clube não tem nada, né, mas que a fisiologia pode nos orientar, né, na medida do possível, e a experiência, né, o feeling, né, o empirismo também ajuda muito nesses momentos, assim, tentar ter uma melhor gestão possível, transparente, essa gestão transparente, às vezes, ela pode até ser um pouco mais rude, mas é dessa forma que eu trabalho, né, mas a lealdade sempre existiu, e esses jogadores estão jogando o fim da bola, no esquema, um esquema bem definido, de posse de bola, de envolver o adversário, jogo com apenas um volante sendo especialista, né, na marcação, mas todos marcam, né, eu costumo dizer que o meu primeiro zagueiro é o Fábio Júnior, que é o atacante, né, e o primeiro atacante é o meu goleiro, porque numa reposição de bola ele poderá fazer uma assistência de gol, né, então eles estão com esse, com essa linha de pensamento, todo mundo participar do jogo defensivo, ofensivo, fazendo as transições, defesa-ataque, ataque-defesa, né, o pré-assim de bola também, na hora que perde a bola, tem que estar disposto a recuperar a posse de bola, né, lógico que eu não tenho estrutura de trabalho aqui, né, eu gostaria de ter melhores funções de trabalho, né, melhores condições de 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 terapia, né, departamento médico, não tenho, né, mas isso aí foi tudo superado, enfim, eu não posso eh tirar o brilho da nossa campanha, mesmo que não classifique, porque só eu sei o quanto tá sendo difícil, né, a gente chegar a a essa posição. Agora, é interessante que eh você tem algumas peças experientes no elenco que tão se portando de uma qualidade eh com umas novas, né, tão fazendo o time jogar, com a importância desses jogadores, né, eles podem ser, né, os olhos seus dentro de campo? Eu tô eu tô muito à liberdade pelo atleta, eh, se impor na partida. Existem alguns conceitos, né, alguns posicionamentos que eu procuro trabalhar firme com eles e mas não tira a liberdade, né, a criatividade, nada disso, né, mas tem que ter um algumas regrinhas, né, porque não pode ser um time aglomerado, é um time compactado, é, não pode ser um time desmembrado, né, um time que tem que tá com amplitude, mas ao mesmo tempo pra gerar espaço no adversário, mas ao mesmo tempo ciente do seu posicionamento, né? E tem os jogadores experientes no estudo, né? Cada um tem a sua personalidade, posso dizer que tem trinta cérebros, trinta personalidades diferentes, mas posso dizer também que é um coração só. Agora eh o feeling que você tem como um ex-jogador de tudo que você passou, de uma carreira vitoriosa, com grandes camisas, ele tá te ajudando, né, nessa questão como treinador agora, até pra saber lidar com os jogadores, a gente sabe que é muito difícil lidar com trinta cabeças pensando ao mesmo tempo, né? E o fato de você já ter estado do outro lado ajuda nesse tipo de ponto, os ex-jogadores conseguem esse tipo de coisa, eh, passar pros atletas, esse tipo de questão? Olha, eu não tenho nenhum problema de relacionamento de gestão com os jogadores, não. Eu, a minha, por meu passado, isso é um passado, eh, aberto, né, com muita claridade e minhas ideias muito expostas a todo momento, né? Eu me sinto muito à vontade de falar, de dizer que o meu passado, ele contribui bastante ao meu presente, né? O empirismo, ele é fundamental pra determinadas posições, situações ou soluções que eu venho a tomar, é fundamental. Não descarto nada da teoria de conhecimento, né, nada de inovações de trabalho, não descarto, isso também é muito bom, mas isso é aquele fim, a forma de falar com o jogador, aquilo de enxergar uma coisa diferente durante a partida, durante os treinamentos, a reação, né, emocional do atleta, como é que eu vou ter uma leitura rápida e certa dele também, né? Quando o atleta está receboso, inseguro, ou quando ele se faz de vítima, tem situações interessantes, sabe, que o passado me sustenta pra ter boas decisões. Obviamente que eu tenho uma comissão técnica também que ajuda, né, tem mais quatro, cinco integrantes com o treinador de goleiro, né, todos eles participando ali, né, e é impossível o treinador ver tudo, né? Não tem departamento de análise de desempenho, isso faz falta nos dias de hoje, né, se estudar o adversário, tentar melhorar o desempenho de cada um também do seu próprio time, né, isso faz muita falta. O Cruzeiro tem cinco integrantes, o Fluminense deve ter uns três, quatro, o Flamengo tem um departamento montado também, o Flamengo tem uma câmera hiperbárica, acabou de sair aqui no Vila, né, acho que não tem, não tem no hospital, com certeza absoluta, né? Enfim, mas é tudo motivo de superação, eu tô me preparando e me sinto preparado, mas as pessoas acham que eu estou me preparando pra assumir um grande clube, mas eu já me sinto preparado já, uma dessa parte, já há algum tempo. Agora, esse se sentir preparado, né, o que te leva a crer isso? Foi, é a boa fase que você teve até agora, né, já que você provou que poderia voltar, né, depois de um tempo fazendo gestão, fazendo uma outra situação no mundo do futebol mais diferente, você voltou e já volta com uma boa campanha pra provar que você já está preparado, que se aparecer alguma coisa, você pode pintar? Então, essa boa campanha, só um dado importante, eu durante nove rodadas, eu fiquei no G4, 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 G3, né, no caso, né, e saí agora, na última rodada, por saldo de gols, né, tive um problema ali, e aí, agora eu preciso vencer, e eu tenho que ser pra América perder, mas eu fiquei nove rodadas no G4, pra um clube que tem dificuldade de salário, salários atrasados, funcionários salários atrasados, estrutura de treinamento, né, se ficar nove rodadas no G4, ter alguma coisa especial, né, é por isso que eu me sinto preparado, e quem me dá o feedback são os próprios atletas, no dia a dia, na conversa individual, na participação deles em grupo, esse é o feedback, porque eu sei, eu entendo o que o jogador quer, o que ele pretende fazer, onde ele vai chegar, eu sei, de acordo com o nível de jogador também, se ele vai ter condições de jogar numa série A, numa série B, numa série C, né, aí você tem que ver as questões de valores também, né, aquele jogador que às vezes aparentemente é um nível B, mas ele tem o potencial pra jogar nível A, sabe, tudo isso é importante, né, então eu me sinto muito à vontade, né, aguardar uma oportunidade boa de trabalho, eu tenho certeza que ao mesmo tempo que tem cobrança forte no clube grande, mas também vou ter uma estrutura forte de trabalho também, que vai me proporcionar aí, de repente, melhores ideias, melhores condições, foco maior no trabalho tático, técnico, né, porque eu nunca me desvinculei do trabalho técnico, mesmo quando fui diretor no Botafogo, fui diretor técnico, né, não fui diretor financeiro, nem análise de desempenho, nem diretor futebol, diretor técnico, né, focado principalmente nas atletas e na comissão técnica. Obviamente que o Supremo, né, o presidente é que tem autoridade pra isso tudo, né, pra tomar decisões. É, isso realmente é verdade. Agora, o Gotardo, eu queria lembrar um episódio pra você, de uma equipe do Botafogo que perdeu pro Vasco de, se não me engano, 5x1 no campeonato, e no final foi o campeão, a equipe do Loco abriu na estreia, inclusive, dele. Vocês tomaram 7x2 e, mesmo assim, podem entrar na próxima fase. Uma reviravolta, vocês entrando na primeira fase, uma boa campanha na próxima fase, pode coroar um trabalho, né, pra não ficar manchado pela goleada? Não, mas não tá manchado. A pessoa que analisar o placar, com o perdão das palavras, sem saber do jogo, e se analisar o placar, essa pessoa... Acaba se enganando, né, a pessoa que não viu o jogo acaba se enganando, não foi nada daquilo que apareceu. Exatamente. E ele, assim, tá tendo um comportamento ridículo, tá? Não é que a pessoa seja ridícula, é um comportamento ridículo, porque tem que analisar o jogo em si. Tava 1x0, 2x0 pro Atlético, e você vê os gols, né, da forma que aconteceram, o Vila ficou com a bola no chão, tocou, o Vila teve 3 chances de gols. 3 chances reais de gols o Vila teve, e tava 2x0. Então, tem que ver o jogo no todo, o futebol é complexo, você não pode organizar simplesmente o placar. E alguns gols, alguns gols que nós sofriamos foram gols que não acontecem todo fim de semana, porque não acontecem toda rodada, né? E trabalhamos em cima disso, né? Antevendo alguns comportamentos de jogo do Atlético, né? E o Atlético teve, assim, as qualidades de nível do Atlético é tremendo, né? Mas alguns gols que nós tomamos, isso não é normal, né? Então, dessa forma que eu analiso. Eu acho muito imprudente a pessoa, seja torcedor do Vila, seja um apreciador de um bom futebol, ou um dirigente do Vila, analisar um trabalho todo super bem feito, com apenas um resultado, né? E na mesma forma que foi. Então, isso não mexe nada, não. Agora, se o Vila merece uma questão moral, uma questão moral, sabe? E até também de uma justiça divina, merece estar nessa parte decisiva. Não merece. Isso não tem um por cento de dúvida. É interessante, porque realmente eu vi a partida e o placar não definiu absolutamente nada do que foi o jogo, né? O Vila, até certo momento, até esteve melhor na partida. Agora, Gotardo, eu queria te perguntar o seguinte, né? Você foi grande ídolo, né? Na verdade, ídolo não se perde, ele segue pra sempre, né? Da equipe do Botafogo, né? Você consegue acompanhar, estando aí, o Botafogo, outros times, até pra analisar as coisas que estão acontecendo à sua volta no mundo do futebol? Não, não é fácil, não. Eu tenho uma relação forte com o Botafogo, não tenho com o Cruzeiro aqui, que eu tô acompanhando próximo, né? Mais próximo. Tem também com o Guarani, que eu iniciei lá. União Gavarentes, que tá passando uma dificuldade tremenda, que é o time da minha cidade, onde eu comecei. Que consegui a classificação aí agora, semana, com salários atrasados e problemas de gestão também seríssimos, né? Eu vou acompanhando na medida do possível, como o Flamengo também. Clubes que estão estruturados, não estão bem embasados aí. Mas eu acompanho com mais suavidade, né? Porque eu tenho tinta coisa pra cuidar aqui no Vila. Não é pouco, não. Outra coisa dentro e fora do campo, que eu não gostaria de ter, às vezes, nenhum tipo de decisão fora do campo. Mas se faz necessário, justamente pela carência que tem, a estrutura da instituição, né? Que tá um pouco aquém. Agora, analisando de fora, né? Você como um observador do futebol, pra gente finalizar aqui, né? Eu queria fazer duas perguntinhas sobre o Botafogo, né? Que foi a sua grande equipe. O time tá surpreendendo, de certa forma, né? Muita gente não dava nada pra esse time do Botafogo. E é um time que tá no G4, da segunda fase já. Até certo tempo se manteve invicto, assim como o Vasco, que continua invicto. E isso pode mostrar que, às vezes, as coisas não são o que parecem, né? Parece uma coisa que chega no campo. O elenco mostra algo totalmente diferente, né, ô Gotardo? O dia-a-dia mostra totalmente diferente, né? É difícil alguém opinar sobre um clube se não tá vivendo o dia-a-dia. Ou, pelo menos, um dia mais importante da semana. Não só o jogo, né? Tem que estar o dia-a-dia ali acompanhando, a imprensa que acompanha, né? Ou alguém que esteja observando alguns treinos e os jogos também, né? A concorrência, principalmente, né? Mas eu posso falar do Ricardo, Ricardo Gomes. Ele é um cara excelente, tenho grande admiração por ele. Foi meu treinador também, tem muito conhecimento. E a gestão dele é fantástica. Eu tenho certeza de que, de quando eu trabalhei com ele pra hoje, ele tá bem melhor, ele tá bem capacitado, né? Aliás, todos, né? É obrigado a evoluir, né? Ele tá sempre aprendendo. Aquele que acha que já sabe tudo, esse já nada sabe. Então é melhor tá reciclando, observando, tendo humildade pra ouvir os colegas ou com os companheiros da comissão. Mas, nesse sentido, assim, o Botafogo vai ainda levar algum tempo pra se recuperar da gestão anterior. Isso eu posso estar englobando a categoria de base também. Mas tem história forte, tem torcedores apaixonados. E, em breve, o Botafogo vai estar bem estruturado outra vez. Agora, pra fechar, o que você espera desse elenco? Dá pra chegar num título carioca de repente? Dá pra fazer um brasileiro consistente ao contrário do que todos imaginam? O que você espera? Claro, é difícil opinar, né? Não vejo, assim, eu vejo alguns jogos, assim, pedaços de jogos, né? Eu vejo alguns gols. É difícil opinar. Eu vejo que tem jogadores inexperientes, novos, que estão sendo trabalhados justamente pra fazer um melhor brasileiro. Você tem, não tem uma receita, não tem um padrão. Esse time tá pronto, esse time já vai fazer sucesso, esse time já tá em fase de lapidação. Não tem uma receita. Você tem um trabalho duro que tem que ser feito todo dia. O atleta tem que se cuidar também. Não basta treinar forte, treinar certo. E o atleta ter uma noitada aí, uma balada diferente, né? Que desestruture tudo aquilo que ele fez. Então, depende de diversos fatores, né? Na complexidade do futebol, você tem hoje um grupo, né? Você tem um grupo que transforma no jogo em equipe, né? E um clube que não tem estrutura fora do campo, ele vai ficando pra trás, ficando mais difícil, vai pegando espaço, vai reduzindo o seu número de torcedores. Porque jamais, na história agora, nessa história recente, será impossível você criar um clube grande. Quem é grande é grande. Quem é pequeno é pequeno. Agora, o ganho corre o risco de se apetinar, né? O ganho corre o risco de se tornar um clube médio. Então, tem muita atenção, principalmente na gestão, com seus torcedores, que é o maior patrimônio do clube e a torcida. O maior patrimônio do clube é a torcida. Então, tem que trabalhar em prol dela mesmo, né? Entender que às vezes ela passa do ponto nas cobranças, mas, ao mesmo tempo, é o maior patrimônio do clube. Aquela que dá retorno pra instituição. Por isso, tem que saber administrar, contratar certo, administrar certo, pagar certo, não pagar muito, pagar pouco, mas paga em dia. Ah, tem ainda situação interessante pra que o clube se seja fortalecido e vá aumentando o seu patrimônio, né? E é um trabalho de muito suor de educação. Por isso que eu sou a favor de profissionais na diretoria, remunerados, que possam me dedicar mesmo 15, 18 horas até, diariamente ao clube, né? Porque requer muito esforço, muito sacrifício, às vezes. E o profissionalismo é importante também, né, Gotardo? Quanto mais profissional, melhor a gestão, né? Depende, né? Tem profissional teimoso também, né? Que eu acho que a verdade absoluta tá com ele. Tem profissional cabeça dura, Gotardo? Tem tudo quanto é lado, pô. Na sua área tem também, pô. Tudo quanto é lado tem, pô. Mas é que não pode ter profissional arrogante, soberano, que isso não vai trazer benefício pra instituição, pro clube, né? Tem que ter o cara aberto pra novas ideias, buscando novos conceitos, né? Pra ter uma boa gerência em todos os departamentos, né? Isso é fora do campo e dentro do campo. E o próprio atleta é um gestor também de carreira. Enfim, eu sou totalmente contra o atleta querer. Tem que jogar através de uma entrevista. Tem que jogar através do que ele faz no gramado, pô. Entrevista não convoca ninguém, entrevista não põe ninguém pra jogar, né? Salva as exceções aí. Vamos falar o Careca, Romário, Maradona. Esses caras aí acima da média, pô. Esses caras, às vezes, não treinavam tanto, mas... Também, mas no jogo, eles eram fantásticos, hein? Era totalmente contrário do que se vê hoje. Agora, o Gotardo, queria agradecer demais a sua participação aqui na Bradesca Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Parabenizar pelo bom campeonato mineiro que você tem feito aí. Uma campanha que mostra que o Vila Nova voltou ao cenário, mostra um Vila Nova forte. E queria desejar aí que possam se abrir portas e que você possa seguir a sua carreira de treinador. Estive te acompanhando quando você estava aqui no Botafogo até como setorista durante algum período folguista e vi que o seu trabalho era sempre bom na questão de gestão e queria te parabenizar por isso e pelo campeonato aí. Então, como eu digo, né? Você depende de muitas pessoas pra ter um sucesso, ter isso no trabalho, né? E esse filho é importante mesmo pra que possa evoluir, pra que possa evoluir dentro dessas condições. Eu já trabalhei no Vila Nova em 2011 e tinha 42 jogadores. E não tem esse tipo de treinamento aqui. De 42 jogadores, apenas dois jogadores ficarem insatisfeitos. Mas por quê? Porque eram jogadores da bebida, da vida boa e não tem como. Se é profissional, é profissional. Não dá pra conseguir a vida boa, os prazeres da vida e com a carreira profissional. Exagero da vida boa, né? A mesma coisa acontece no sucesso da Série A, no sucesso da Série B, na Série C. Você tem que ter equilíbrio. Ó, do lazer é do lazer. Ó, do trabalho é do trabalho. Tem que entender isso. Ó, da família é da família. E, às vezes, requer meses pra incultir isso na mente do atleta. Mas, enfim, esse é o caminho. Obrigado aí pela participação. Fico muito grato aí pelo convite. E aí E aí E aí E aí